Nossa, esse ficou top Esse realmente ficou top, velho Mandou o Michelangelo aqui Nem sei se é o Michelangelo, eles são em 3 ou 4, né? É, mandou os caras lá, os tartaruga ninja Mandou uma tartaruga aqui, mas qual deles eu não sei 32 Drifter, tá É um dos 4, hein? Eu lembrei do Michelangelo, não sei porquê Mas enfim, ficou perfeito, velho A boca, tal, puxando a espada Será que só um deles usa a espada? Por isso que... Ah, não sei, não vou lembrar também agora Mas ficou legal Ficou perfeito, velho Eu, nesse ponto, acho que eu faria isso também Fica mais barato que manda consertar Com certeza E é uma obra de arte top Próximo vídeo Nossa, esse ficou top, hein, velho Esse ficou top E detalhe, velho Ele meteu um martelo no carro Não é desenhado Ele comprou, mandou fazer um martelinho do Thor Porque pelos fios aqui atrás, velho Eu acho que não é desenhado não, cara Ele mandou fazer um martelo igual do Thor Pregou na lataria Tipo, pô, o Thor me acertou E é brasileiro Tem cara de ser brasileiro esse daqui Ah, não, aquele carro da frente, ele não é brasileiro Esquece o que eu falei Não é brasileiro O chão também, ó Não é asfalto, é concreto Mas enfim, a ideia foi boa Ele só encontrou o Thor O Thor não estava nos seus dias bons, digamos assim E amassou o carro dele Isso acontece Ninguém tem os seus dias felizes Essa roda também não é brasileira nunca Já falei demais Próximo vídeo O que é isso? Ah, o Garf Cara, que da hora, velho Tem várias arranhadas já Da hora Ficou legal Já meteu o Garf Foi o que eu falei, cara É um Toyota To-i-o-t Falta o A Fica mais barato Que mandar consertar o carro Ainda mais se o carro for importado For novo e tal Certamente não é brasileiro Mas enfim Eu faria isso Não pretendo bater o carro Mas se acontecer Fica mais barato Que mandar consertar o veículo É legal Mandar um Garf Achei interessante Próximo vídeo